Oi meus amores, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais um programa e hoje vamos falar sobre os dois espiões em Jericó. A missão de Josué como líder era levar o povo até Canaã para que lá desfrutassem tudo o que Deus havia prometido. Então Josué mandou dois homens até Jericó, terra próxima de Canaã, para espionarem a terra. Eles ficaram escondidos na casa de uma moça que se chamava Raabe. O rei de Jericó, ao descobrir, mandou seus guardas até lá, mas ela os escondeu e disse que já não estavam mais lá. Raabe os ajudou a escapar e pediu que eles não se esquecessem dela e de sua família quando fossem morar na terra prometida. Os espiões o viram e depois partiram para contar tudo a Josué. Gente, deixe aqui nos comentários o que você achou do programa de hoje, o seu like e o seu compartilhamento que é muito importante. E assim vamos finalizar mais um programa. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, Deus abençoe, uma boa noite e um excelente final de semana. Tchau gente!